Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece essa barba e bem vinda a Velho Feira. Galerinha já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative a notificação pra gente ver tudo isso que eu tô postando. E é o seguinte galerinha, estou aqui na Velho Fitness e na lojinha Brás Suplementos. Infelizmente a gente teve que, né, fechar as portas aí porque a cidade deu um lockdown, né, o prefeito deu um decreto, um fechamento aí das academias, lojas e tudo. Mas hoje eu não tô aqui pra treinar, não tô aqui pra mostrar pra vocês a lojinha, eu tô aqui pra mostrar uma coisa especial porque hoje, galera, é o seguinte. Não sei se vocês sabem, eu tô gerenciando a Barato Suplementos e hoje eu vou montar aqui um kit para nossas influências. Então o Arthur, ele está sendo meu braço direito aqui na Barato, meu braço direito, esquerdo, tudo. E você tá cuidando muito bem da loja, né? Muito obrigada. Não fala, não fala que é eu não. Não, mentira. Então se acontecer alguma coisa, a culpa é do Arthur. Porque ele que acende de vocês e eu espero que ele esteja tratando todo mundo com muito carinho. Eu também. E ele tá me ajudando aqui e hoje ele vai me ajudar também a montar o kit dos influenciadores. Então bora que essa caixa aí vai ficar muito especial, muito bacana. E eu espero que vocês gostem também, estamos montando com muito carinho. Então, acompanha tudo aí. Olha, é o seguinte. Mostra aí pra gente o bonézinho. O bonézinho ficou top, galera. Primeiro, a gente tinha mandado fazer esse daqui, só que a gente não gostou muito da loja e tal. Achei eu meio faia, né? Aí, ah, bem melhor. Agora sim, o pessoal vai ter, ó, aqui do lado, Barato Suplementos. Barbalézinho top. E o pique mais que a gente tem aí pro nosso kit. Nosso kit. A gente tem um cabeção, hein? É que tá. Eu vou pôr ele de... Ó, a gente também mandou fazer blusa, caneca, personalizada, blusa com o nome. É, a caixa toda bonitinha também. E a gente vai virar com levo, suplementos e tudo. Aí a regata. Personalizada. E aqui tem até o nome, esse que é do Vitor, ó. Vitor L. E a gente vai melhorando, né? As coisas. Nosso primeiro kit. Nós temos canecas. Canecas, Barato Suplementos. Tem muita coisa e não tem muita coisa também. Ó, essa aqui é a caixa. Aí ela vai abrir aqui, ó. Ela é de imã. E a gente vai pôr aqui algumas coisinhas. Que aí a pessoa vai chegar, né? O influencer vai abrir a caixa toda bonitinha. Chegue no último, Barato Suplementos profissionais. Nós estamos evoluindo. Então a gente vai montar aqui o kitzinho. Então acompanha aí toda a montagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Olha gente, a caixa aqui Gorgonoide Aí a gente colocou, né, as blusas lá embaixo Cadê? A gente colocou as blusas lá embaixo, no saquinho Tem um bané, álcool em gel Duas canequinhas Essa aqui é a caneca de porcelana E aqui o Life Strong E aqui a gente vai colocar uns bombonzinhos zero também E aqui embaixo Vai as outras blusas e mais produtos pra ele E as blusas a gente colocou tudo assim, ó Tudo embaladinho, bonitinho Música Gente, Arthur tá terminando ali o laço Olha que chique Ai, a caixinha tá linda Ai, vazio Gente, ó Não é por nada não, mas as nossas caixinhas estão lindas, lindas, lindas Como é que chega inteiro assim, né Música Olha galera, esse aqui por exemplo, ó Essa de novo Aí as outras a gente vai seguir a mesma proporção Você fica vendo essa caixa grande aqui pra poder enviar Aí tem as garrafinhas, né, as coisas do kit bonitinho Um recadinho aqui, ó Um lacinho E alguém faz pra fazer exercício em casa também Música Música O que eles queriam e tudo A gente enviou de acordo com o que cada um pediu E esse aqui, ó Trouxe aqui pra casa pra entregar os do Vitor Aí daqui a pouco eu vou entregar pra ele, ó Aí o dele, a gente tá dando aqui, ó Um ovo de Páscoa, mó chique Vitor Lelis Daqui a pouco ele vai abrir Vamos ver aí como que ele vai achar Oi, lindinha Chegou o presente Chegou o presente da barata Chegou o presente, caraca Para o meu chefe Chegou Meu chefe, meu lindo namorado Obrigado, barata Você gostou? É, eu e o funcionário Arthur conhecido como seu irmão Eu achei muito legal, velho Achei muito bonito, tipo assim Mostra um carinho diferenciado, né Você viu? Tem que ter recadinho, cara Pro meu Posso abrir? Pode As duas são iguais, não? Não, são diferentes Então eu vou abrir uma pro... E você nem viu esse guia Isso também é pra você É porque eu já tinha visto ele aqui em cima É, ué Eu já tinha visto esse ovo Inclusive, já tinha até comido Talvez já tenha comido esse ovo Vou deterar Eu vou mostrar Mostra aí, mostra aí Quanto que você comeu do ovo É verdade, irmão É sério, ué Porque eu falei pra ele não abrir Ele abriu escondido ainda Fazendo engenho Comi metade só Metade do ovo Esse ovo aqui, velho É maravilhoso Vitor ficou só falando aí Pelo amor de Deus O ovo aí é o ovo de Páscoa O ovo de Páscoa Zero açúcar, velho Zero açúcar Zero açúcar, zero lactose Zero açúcar, zero lactose Você tá maluco, mano E eu achei muito da hora Essa marca Porque, tipo assim Essa marca não paga a gente Nem nada, né Apesar que você pode comprar O seu na baratosuplementos.com.br Exatamente Com pãozinhos Quanto pai Não, mas eu achei da hora Tipo assim A caixinha é mó bem feita O chocó Dá pra você ver que Você tem um cuidado a mais Entendeu E é isso aqui que a Barato mandou pra mim A Baratrinha mandou pra mim Barato com cuidado Não, que pesado Barato com cuidado É só um no vídeo ou dois? Não, dois Os dois, ó Victor Lelis Obrigado por estar junto conosco Que a sua experiência Seja sempre Ser Duradoura Minha senhora Verdun Alguma vez Você já falou esse recado Pra mim, não já? Falei Você tá lembrando? E aí eu falei que foi ridículo Não, você aprovou Eu aprovou? Você achou ridículo? Nossa, gente De sacanagem Eu fiz com tanto carinho Ah, não Tá, Victor L Abre aí a caixinha especial Vai, abre aí Victor Lelis Vamos abrir a caixa Que é melhor Vamos abrir a caixa Ó Guardado os suplementos Victor Lelis Ficou bonito, hein, Victor Lelis Gostou? Gostou? Véi Quatro light strong Não é nem o ovo que eu tô olhando, véi O Victor Vitor viciou nesse energético zero Eu vou colocar na geladeira Tô doido Tô zoando, vou não Porque eu tenho que fazer meu stories ainda, né É, você vai fazer o recebidos 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 lá no texto do Lelis, hein Mais um ovo de páscoa Esse aqui, ó Olha o sabor dele Cookies and cream Esse aí, ó Você vai bugar Ah, mas eu acho que eu não vou abrir Eu vi a foto, véi Eu acho que eu não vou conseguir abrir esse outro ovo Então eu acho que eu vou dar pra uma pessoa muito especial Que aí? Você Sério? É Eu vou poder comer? Uhum Tem certeza? Não tudo, né, cara? Vai estar aqui A gente tem os macros Você vai olhar os macros Você pode comer 25 gramas por dia Tá bom Eu peso tudo certinho 25 gramas por dia Iba Uhum É um ovo de páscoa Obrigada, amiga Isso era açúcar Gostou? Espera aí, você arrumou meu cabelinho Iba Gostou do presente? Gostei demais E nossa, obrigada A Bárbara, eu te amo, cara Você é muito simples Tipo assim, ela que me deu ovo Eu peguei o presente dela Dei pra ela de volta E olha como é que ela fica feliz Ela é muito lindinha Eu peguei feliz de verdade Coladinha A Amity é referência, né? A Amity sempre manda essas roupas Parece mesmo Parece mesmo O pacote é Então eu mandei a história Tudo fechadinho Até esse fecho Porque a pessoa fica maior feliz Quando chega a roupa da Amity pra gente Tipo assim Nós ficamos super felizes Vem tudo sempre lacradinho Sempre bonitinha essa roupa A gente tá patrocinando o Gui Cariano Quando o Renato Cariano ver isso Você vai falar Nossa, essa empresa do Lelis aí Tá sim Você acha que vai gostar? Nossa, o corpo alcança O que a mente acredita Põe aí, vê se serve Coloca já? É, oi Qual o número que é isso? Deixa eu ver se eu serve Imagina eu mandar errado pro chefe Aí tem mais luzes aqui Pronto Você tem que abrir Vou abrir E tem a outra caixa Nossa, muita coisa É porque eu acho que uma ficou pequena Aí eu mandei fazer uma grande Mas todo mundo recebeu duas ou só eu? Todo mundo recebeu duas Sério? É Ah, bacana E cada uma eu mandei coisa individual Cheguei pra pessoa Essa aqui deu Mas essa regatinha aqui Não dá pra usar não Ah, ficou prestando seu peitinho Senão eu vou ficar apagando o peitinho Ela tinha que ficar um pouquinho mais em cima É, Anissa Então não dá não Vou ficar andando assim De tampa um no outro, Mario É muito calvado Agora deu Aí, ó Mas se eu ando assim, ó Faz uma pose aí Deu Mais ou menos Essa outra aqui, ó Maratos flamenhos Eu acho que eu já usei uma dessa Você usou a vermelha O Victor já roubou um lá na academia Acho que foi a branca que eu roubou Não, foi a vermelha Inclusive eu vou pegar ela Aqui, ó Olha a vermelha Lembro, lembro Essa é boa Agora tem a branca também Agora é a branca Então o Victor vai abrir a outra caixa Mas igual eu tô aqui Ah, eu tenho outra E eu tava falando que cada um vem Vê se você aprovou minha atitude É igual? Ah, essa aqui não é igual Essa aqui é camiseta Eu colocaria Mas não vou colocar Porque ela vai ficar apertada, cara Apertada? É, coloca por cima dessa, então Ou não, né? Deixa eu ver É, ficou um pouco Mas eu gosto Tipo, se eu gosto É porque é chato de tirar, né? Mas eu prefiro Assim pra mim Assim tem que ser É, essa aí ficou bonita Só achar a mão no braço Por que o pessoal pergunta Por que você usa a M, Lé? Por que você usa a camisa M? Pra ficar assim, meu brother Fica a luz estralando no braço Deixa eu te perguntar Eu fiz o seguinte Eu cheguei pra cada um E virei e perguntei assim Por que você quer dar uma olhada no site? Tipo, se você quer enviar alguma coisa Pra ver as preferências da pessoa Pra ver as preferências Tipo assim, igual lá nós Virou e falou assim Mimada só Livestrong Ele tá viciado no Livestrong Esse bagulho é bom, velho Aí, cada caixa foi especial, entendeu? Nossa, deixa eu abrir outra caixa agora, cara Mas semana que vem A gente vai estar enviando ovo Pros outros também É, agora a gente vai abrir a outra caixa Gente Olha, que da hora Meu irmão Vou comer só agora Dois bumbum de velã Caneca da barata, velho Vira, vira ela, vira Tem que ir novos Meu irmão Isso aqui foi pra todo mundo Foi Cada um com nome personalizado Tem que ter a minha Você acha que eu ia estar voçando, né? Ah, dá vazia Dois álcool gel da barata Dois refil de álcool gel Olha isso, velho Que da hora, velho Legal, velho Gostou? Nossa, velho Que top Uhul Pontos para o gerente bárbara Essa caixa me surpreendeu pra caramba Calma Você ainda não terminou, já vi Olha isso aqui Dois refil Esse aqui é porque você já viu lá na academia É porque eu já vi Já roubei do meu irmão Dois bonés Caralho, velho Caraca Aí, que lindinho Não, fica assim Fica assim Ó Galerinha, ó que lindinho Ah, tive um barato na área Caraca, que da hora, velho Isso aqui é o quê? É uma caneca de porcelana Isso que eu ia perguntar Porque eu não tinha falado ainda Eu ia falar só no final da avaliação Eu ia falar Mas, pô, a caneca é da hora Mas é de plástico, né, cara? Aí, agora você me surpreendeu Com a de porcelana Numa embalagem Motop Olha isso Essa embalagem Caraca, velho Comprei a embalagem só pra isso Foi, né? É Colando cada adesivo Em cada uma personalizada Meu amigo Cara, olha isso, meu irmão Tá maluco Mas aqui, deixa eu te falar Agora, os bastidores, pode? Ou não? Deixa eu só ver a última aqui Se é a mesma coisa Tá É a mesma coisa? Não Se for, vou mandar pro seguidor Tem caminho diferente Se for, vou mandar pro seguidor Tem mais plástico desse? Mas já sei As outras duas blusas Podem mandar pro seguidor Tá Ah, não Esse aqui é vermelho Vermelho eu gosto Gente, é o seguinte Vitor sabe de algumas coisas Porque ele, como meu chefe Eu tive que mostrar as artes Pra ele aprovar, né? Determinação Alguns eu tentei Mandar de surpresa, mas Essa arte eu vi Viu, né? Determinação Mas eu acho que vai ficar Do mesmo estilo da outra Aparecendo peitinho Ah, no treino de peito Vai, né? Vai, ué Tá doido Agora, olha só Essa caneca aqui, ó A de porcelana Que eu queria personalizada Com nome Olha, vieram os iguais Os que vieram igual Depois eu vou sortear pra galera Isso Beleza Vai lá no seu Instagram Vai lá no seu Instagram, né? Vou Vou não Vai Vai, galera É, vamos Ô, bem Olha aqui Essa caneca de porcelana Que eu queria personalizada Com nome Só que esse fornecedor Não fazia os negócios Com nome E o outro não fazia de porcelana E eu queria personalizada Com nome Eu falei Ah, quer saber? Eu vou mandar os dois Faz um outro modelo Um outro modelo Com o nome da pessoa Isso Só que um outro modelo Por exemplo Essa aqui é branca Não, eu já tô planejando Vai ter tipo Essa aqui é branca E vermelha por dentro Por que não? Preto e vermelho por dentro E aqui? Preto, branco A gente vai dar um Vermelho aqui, ó Ou preto e vermelho Mas aqui, eu posso dar um spoiler? Pode Sabe este bonezinho? Sim Este bonezinho? Ficou top, demais Já está em produção Já está em produção Tá escutando? Em três cores diferentes Caramba, que esse aqui ficou Mano Esse bonezinho aqui Não é por nada não, galera Mas ficou qualidade top Eu vou deixar uma foto pra galera De quando ficou a primeira Versão do boné Gente, vocês sabem de tudo Aqui nos bastidores Vitalele Barato suplemento Isso aí Galerinha, vai lá no site Da Barato Dá uma olhada lá no site Completo pra vocês, tá? Tudo isso aí E muito mais E lembrando que você tem Que pôr um desconto Brabá Pra mais descontinhos E aí, Feliz? Acabou? Abriu tudo? Só isso tudo Olha como é que ficou a mesma E aqui, eu posso te falar mais? Semana que vem Tem mais surpresa Caraca, essa loja Quem tá pagando isso tudo? Quem tá pagando? Calma Senhora? Senhora? A gente Eu sou Ganha o ovo de páscoa Live strong Caneca O que é isso? Quem tá pagando? Quem tá pagando? O chefe paga Pela presente É verdade Eu falei que você era bobinha Porque você tava me dando O ovo E eu tava te dando o presente Que você me deu Mas na verdade O tempo todo Fui eu que comprei o presente Você comprou os dois Já varou pra pensar Mas é que Nossa, olha esse Você gosta de tudo De verdade Olha isso aqui Ao vivo Isso aí é sem açúcar Sem lactose Sem conservantes Muito bom Não, isso aqui não é zero açúcar Não, não tem como É zero açúcar Vai lá no site Vai lá no suplemento Eu? Sério? Gente, eu tô muito feliz Hoje Eu ganhei o ovo de páscoa Depois disso aí Que você fez Você merece Pelo menos uma mordida Saboreia Calma Saboreia Vai ficar melhor Olha Avelã Sentiu? Não Muito bom, não? É errado Dá pra recortar isso aqui Colocando no TikTok Então é isso Meu Jesus amado Melhor loja do mundo Quem fez isso aqui A funcionária que fez isso Me merece um aumento Não, não, você tem essa ideia A gente vai pro chef dela Pra dar um aumento O chefe me dá um aumento Não, o chefe dela Não eu, cara Tá bom Tá bom, entendi Você quer spoiler da novidade? Eu vou dar A galera do canal merece E você também Diga Vou te falar uma novidade Vai ter galão De dois litros e meio Nossa, é verdade Eu vi no site Eu vi no site Nossa, aquele galão Quando eu Eu tava entrando no site Aí eu mexendo no meu site Não sei o que Mexendo no meu site É ótimo Eu olhando no site, entendeu? Tipo assim, olhando Ver se tá tudo certinho Não sei o que Aí eu olho no meu produto Tá lá Em destaque Galão Foi esses dias isso Galão Cheguei pra Bárbara E falei assim Galão barato Suplementos Vermelho ainda Doido demais Demais Eu gosto de galão Eu gosto de galão Só que é difícil achar Eu pergunto pra Bárbara Que galão é esse? Ela vai chegar essa semana E eu já tava fazendo Meio que a prévia No site, entendeu? Doideira É isso, galera Fico muito feliz Fiquei muito feliz mesmo Que o Ledes gostou, né? Porque foi muito difícil Assim Vagorar o meu coração Pra vocês Tipo, eu me superei Em muitas coisas Principalmente Dos últimos tempos Pra cá Porque eu achava Que eu não ia dar conta De muita coisa E eu fiquei muito feliz Porque eu fiquei muito realizada Quando, sabe? Quando o Guganai Já abriu os stories Falando de como gostou E tudo Então a gente fica muito feliz E eu fiquei muito feliz Que você matou também Não, não, cara Desculpa Acabei me emocionando Então foi isso Muito linda Eu só tenho a falar Que eu sou muito agradecida Pro Ben Tá me ajudando Ter me deixado aí Aberta E as portas Pra eu trabalhar Com tanto carinho Na Barato E eu tenho certeza Que agora Ela também Só tende a crescer Cada vez mais E eu vou ajudar Com todas as minhas forças Pra isso acontecer É muito lindinha Nossa, não existe Mais fofinha Que você não existe Então Você trabalhou muito bem, tá? Você tá de parabéns Obrigada Isso aqui que você fez É fruto do seu trabalho Do seu esforço Muitas vezes Você mesmo pensava Que você não ia conseguir Fazer alguma coisa, entendeu? Você mesmo falava Eu não vou conseguir Eu não vou dar conta Minha cabeça vai explodir Não dá Eu falava Dá Dá pra você fazer Eu tenho certeza E as vezes você falava Tá muita cobrança E tal Não sei o que Se eu tô cobrando Você pode ter certeza Que é porque eu sei Que você Tá no nível De fazer Isso aqui É isso aqui Isso aqui é um baita presente Que você fez Que qualquer patrocinado Gostaria de ganhar Pode parecer uma besteira Pode Mas eu raramente Recebo coisas assim Entendeu? Tipo assim Isso é algo que normalmente As empresas fazem Sei lá Uma vez no ano Ou outra E eu nunca tinha recebido Da Barato Suplementos E eu ver isso Recebido Da minha própria empresa Mostra que O pessoal E a equipe Que a gente tá construindo Principalmente começando De você Que é a única A Bárbara Só tá abaixo de mim Na empresa Teoricamente Ela é ela que coordena tudo Ela é basicamente A coordenadora geral Da Barato Suplementos Pode parecer que não Mas é uma baita De uma responsabilidade A Bárbara tem Fez 24 anos Entendeu? Então tipo Ela é novinha Fez não Vai fazer 25 Não Eu tô muito velha Gente Nossa Enfim Vou finalizar aqui Porque Nossa Ele fica falando Eu fico chorando Mas Obrigado Obrigado Por tudo Meu benzinho Meu amor E é isso Estamos muito felizes E são que vende mais novidades É isso Então é isso Deixa o like Beijos E é isso